Feriado na Serra da Mantiqueira, pelo menos 100 mil turistas lotam campos do Jordão e superam o movimento registrado no 7 de setembro do ano passado. Prefeitura de Taubaté aumenta em 15 minutos o tempo para integração. A partir de segunda-feira, usuários terão 75 minutos para trocar de ônibus. Taubaté não tem praia, mas está produzindo camarão. Primeiro criadouro do crustáceo amplia oferta para comerciantes do Vale do Paraíba. Setembro Amarelo. Na entrevista de sábado, vamos falar da campanha de conscientização e prevenção do suicídio, que alerta para uma estatística assustadora. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Tem ainda as dicas da nossa agenda cultural. Gastronomia, música e festival de cores agitam o fim de semana na região. Turismo Solidário. Conheça o grupo de dentistas que tem em comum a paixão pelo surf e que transformou uma viagem para Angola, na África, em ação social. História que agora é retratada em uma exposição em São José dos Campos. Sábado, 8 de setembro, as notícias da região. Você acompanha a partir de agora, no Bande Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Neste feriado prolongado, muitos turistas pegaram a estrada sentido litoral norte, mas teve gente que optou pelo friozinho da Serra da Mantiqueira. Só em Campos do Jordão, estimativa de 100 mil pessoas, 10% a mais que no mesmo período do ano passado. A combinação de sol com o clima das montanhas deu certo, mas exigiu muita paciência dos motoristas. Campos do Jordão ficou lotada e recebeu turistas de toda parte. Muitos escolheram o feriado prolongado para subir a serra pela primeira vez. O casal de São Paulo aproveitou a folga para apresentar a cidade ao filho Mateus. Eu já conheço Campos do Jordão, eu e meu marido conhecemos e o meu filho ainda não. E a ideia era apresentar essa cidade maravilhosa para ele. Ficamos num hotel distante da cidade, numa Ípica, e estamos explorando principalmente a natureza. Os dias estão lindos, maravilhosos, e a nossa proposta era essa. É uma cidade muito bonita, com construções diferentes, tem bastante natureza, principalmente um pouco mais afastada da cidade. Bem diferente de São Paulo. Só nesta família vieram parentes de Joinville, Santa Catarina, e de Guarulhos, na Grande São Paulo. Escolheram Campos do Jordão para fazer este reencontro. A gente já vem combinando, já faz tempo, né? O pai do aniversariante já nos convidou já há um bom tempo, né? Então a gente reuniu, o pessoal veio de longe, de Joinville, veio para cá, e a gente é mais próximo aqui de Guarulhos, né? O clima está bom? Está bom, está gostoso. E a cidade também é destino para muitos estrangeiros. Esse turista veio das Filipinas. Diz que gostou da cidade, do clima e que lembra a arquitetura da Europa. Ele já está até arriscando algumas palavras em português. É um bom lugar. Campos do Jordão. A movimentação de turistas para este feriado na cidade foi além das expectativas. 100 mil pessoas circulam pelo Capivari e pelas atrações de Campos do Jordão. Um aumento de 10% em relação ao mesmo feriado do ano passado. A cidade, ela está desenvolvendo diversos roteiros turísticos. Acho que isso contribuiu que as pessoas entendem que pode ficar mais tempo na cidade. Então é uma cidade que tem o frio aí como seu principal marketing e tal, mas a gente tem diversos outros atativos bem interessantes na cidade. E o clima da Serra da Mantiqueia também atraiu muitos ciclistas, que se preparam para a prova de um grande evento mundial da modalidade no fim do mês. A gente está num polo aqui de ciclismo, tanto para quem gosta de ciclismo de estrada, para o mountain bike ou cicloturismo. Então a gente tem o Caminho da Fé, que passa aqui por Campos do Jordão. O pessoal, a gente vai ter uma importante prova ciclística aqui no final do mês, que é o Letape do Tour de France. E isso também tem divulgado muito a cidade enquanto destino para ciclismo. Agora vamos dar uma conferida como está o movimento nesse momento na rodovia dos Tamoios. A gente tem imagens ao vivo aí do trecho de Caraguatatuba, bem na entrada da cidade. De acordo com a concessionária, 130 mil veículos devem passar pela via até amanhã. E neste domingo o movimento será mais intenso no retorno do feriado prolongado. O horário de pico está previsto para começar a partir do meio-dia e deve seguir assim até o período da noite. Essa é a mesma previsão para os motoristas que também vão utilizar a via Dutra. Muita paciência e atenção redobrada. Um assaltante foi morto na noite de ontem após tentar roubar um motorista de aplicativo de transporte no bairro Bonfim, em Taubaté. O crime foi impedido por um sargento do Exército, que ao perceber a ação do criminoso fez a abordagem para que ele se rendesse. Porém, o suspeito reagiu e nesse momento foi baleado. O homem de 35 anos morreu no local. A Polícia Civil vai investigar o caso. A partir da próxima segunda-feira, usuários do transporte público de Taubaté terão mais 15 minutos para fazer a integração. Ou seja, o tempo máximo para trocar de veículo e dar continuidade à viagem passa de 1 para 1 hora e 15 minutos. A mudança vale tanto para os ônibus da ABC quanto para o transporte complementar às vans do Tecetal. Para melhorar a oferta de viagens esta semana, a Prefeitura também incluiu mais 5 ônibus nas linhas com maior número de passageiros, totalizando 18 novos horários em 5 linhas. Estoril, Barreiro Continental, Gurilândia, Santa Tereza, Quiririm e Chacra Silvestre. Todas elas têm como destino final a rodoviária velha no centro. Uma iniciativa pioneira de um empresário de Taubaté está ajudando a acabar com a dependência local do comércio de camarões que chegam do litoral mais caro e em menor quantidade na nossa região. O primeiro criadouro do crustáceo no estado de São Paulo está ampliando a oferta para comerciantes do Vale do Paraíba. Eles vivem na água salgada, mas isso não significa que a criação do camarão precisa ser exclusiva no litoral. Essa propriedade em Taubaté, por exemplo, fica a 100 quilômetros da praia e olha eles aí. O Dalton decidiu apostar no sistema há um ano porque a maioria do camarão vendido na região é trazida de longe, lá do Nordeste. O motivo que fez com a gente iniciar esse projeto foi a demanda que existe pelo produto e a falta de criadores de camarão aqui na nossa região. E também pelo estoque pesqueiro tem caído muito nos últimos anos. Então a gente visualizou que o mercado realmente vai precisar. Para ser a primeira empresa do estado a criar camarões longe do mar, o Dalton apostou em uma tecnologia francesa. O sistema funciona dentro de uma grande estufa. São dois tanques cheios de água salgada que mantêm a temperatura em aproximadamente 32 graus. Os camarões chegam pequenininhos, menores que uma pulga e vão para o berçário até ficarem deste tamanho quando são transferidos para tanques maiores. Assim que os camarões chegam aqui nos tanques, eles começam a passar por um período de engorda. Depois de 60 dias se alimentando com ração, eles ficam assim, com 12 gramas, que é o tamanho ideal para a venda. Cada tanque produz uma tonelada de camarão do tipo branco a cada 45 dias. O produto é vendido para restaurantes e mercados da cidade, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. E neste primeiro ano de trabalho, o retorno financeiro foi tão positivo que o Dalton decidiu fazer uma ampliação. Outros três tanques estão em fase de testes e devem começar a ser utilizados em dezembro. E agora nós já ampliamos para mais quatro tanques. Já temos o segundo funcionando e esperamos até o fim do ano estar com cinco sistemas funcionando, querendo tirar uma produção a partir do ano que vem de cinco toneladas a cada 45 dias nos cinco sistemas. Com a criação no Vale do Paraíba, esta mercearia no bairro Jardim das Nações passou a comprar os camarões para fazer empadas. Antes, o produto era adquirido em supermercados a cada duas semanas. Além de vir congelado, a Patrícia pagava cerca de 30% mais caro. Agora, ela economiza e também recebe o camarão fresquinho todos os dias. A aceitação dos clientes pelo padrão do camarão, o tamanho, por ele ser muito fresco, muito saboroso, a venda é muito maior. Todo mundo só tem elogios quando come, porque é muito bom o tamanho dele, é grande, um camarão que realmente aparece no produto. No próximo bloco, tem os detalhes da previsão do tempo. Também, na entrevista de sábado, vamos falar sobre a campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. A cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. Assunto ainda tratado como tabu. Bande Cidade volta em instantes. Hora certa para você, agora às 6 horas e 59 minutos.